Fala aí pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal, enfim, um modo rotativo de jogo disponível. E, todos por um, a gente veio tudo com Vine, e eu não sei o que vai dar, se vai dar bom, a partida vai começar, eu vou ficar no mudo, e quando terminar eu volto a falar com vocês. Eu acho que vai dar ruim, porque Vine não é muito poke nesse modo não. Mas vamos ver né, se eu contrário sim, vamos lá. Eu vou ficar no mudo, vou me concentrar na partida e quando terminar eu volto. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É, foi bem chata essa partida, viu? A partida foi bem chatinha mesmo, os cara aquela hora, ao invés de ter levado tudo a torre, na hora que nós levamos o top, inibidor, era pra ter levado tudo ali, mas não, os cara quer voltar, tá achando que né, os cara virar é rápido, 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 tem que aproveitar a oportunidade, principalmente tanque, tanque atualmente no jogo, quanto mais ficar late game, mais, mais tenso fica pra, Pra levar, ainda mais a The Carry, contar o Lee Sin, que uns 3 tanque ali, já era, ahn, vocês ainda acharam ruim, nananã, isso é demais, É, foi fácil porque eu acho que a maioria ali dos Lee Sin não sabia combar, porque Lee Sin, Lee Sin tem que saber combar né, tem que saber a mecânica do campeão, acho que a maioria não sabia, Então, mecânica por mecânica, a da Vayner é um pouquinho mais fácil, porque a 2 sim, da Vayner é Q, Q e já era, Q, 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 é mono Q, Vayner é mono Q, cara, é isso aí, eu vou gravar mais partidas desse modo, é o, é a minha primeira, Minha primeira, minha primeira, partida desse, desse modo de jogo, eu ganhei a menos, tô nível 2, eu já joguei com Vayner uma outra vez, e se não me engano, foi também nesse modo, é, É, a primeira partida desse modo que eu tô gravando, nunca gravei nesse, nesse modo rotativo, e eu vou gravar mais uma agora, então, vai ter bastante aí no meu canal, Um abraço, e até a próxima, tchau, fiquem com Deus, fui!